O cara é meu irmão, mas eu vou acabar com ele Aí, deixa eu te dizer que não é rapidez Ele quis me desistar, eu falei, tanto faz os dois que eu quero ver se é vice Aí, deixa eu te dizer, MC não Eu chego aqui bolado, não vim de Amsterdã Mas você morena igual morena do Tchan Aí, deixa eu te dizer que eu procedi Sou MC2D, hoje eu votava pra você Porque, não, deixa eu te dizer Você é fraco, é papaco e não tenho proceder Aí, olha só, que é a minha arma O que é tal, eu vou te dar um prestobarba Pra tu raspar essa cara, escuta Olha só que eu te dou um tapate muito atouta Mas aí, eu sou verdadeiro Bonezinho, cordão, vim ao estilinho de bagoteiro Aí, parceiro, que não é? Tô tranquilão, meu parceiro, presta atenção Eu tô tranquilo, meu amigo, e eu não quero nada Sexta pelo cara, vai assim, um show na Anitta Aí, eu vivo desde 2009 Com esse estilo aqui, se fosse sexta, ele ia pra Inove Aí MC9, 45 segundos Como que vai, o DJ? Que que vocês querem ver, rapaziada? Vai, vai, vai Lindo, moleque, lindo Aí Isso aqui é de menção, então moleque, povo Já ganhou uma, duas, hoje eu vou ganhar de novo Calma, sem tentar adivinhar, por favor Eu vou pra Inovem lá, pra mim, não vou Falar bem, por favor Claro que eu vou, meu amor Você quer lá? O que você não quer? É um sapo de cocô Por quê? Você não tem ideia reta Você sai da reta Amigo, se completa Se liga, eu vou mandar no cu, é muito fraco Tua mente tá puxada igualzinho, seu casaco Você não entende? Quer adivinhar? Então sai pra lá Se virar discórdia, seu bumbum, eu vou chutar Ah, adivinhou? Errado? Eu chuto todo mundo Eu sou vagabundo, rato escaralhado Que chuta porra funda Aqui a casa tá e você gosta Furo, vende esse playboy Calma, eu não engolei Calma, Cristian, não trazei Se liga, meu parceiro aqui Calma, só comecei Eu sou vagabundo, rapaziada Vamos prestar atenção Segundo alto Quarta, cinco, seu bumbum, eu vou ensinar Aniquila aí, irmãos Remenco todo mundo Muito baladão Remenco vivo Falou baixo Abaixou a cacabeca Ficou na mão Aí eu não sei o que você vai fazer Tem que manter a costura O anema, a rima E proceder Você manda bem Eu admito, na verdade Mas tu brinca muito Fala nela E te falta humildade É isso Aqui eu vou te explicar Ah, eu vou ser campeão hoje Tu lhe pediu licença pra entrar Porra Eu não sei o que você vai fazer Essa parada Aqui, meu parceiro Amigo, você não entende nada Eu vou de novo Novamente eu te explicar Vai ser campeão dessa roda Só quando não vai botar É isso Eu soube, você também Me levantando agulho Eu faço com amor Pra lograr com muito orgulho É isso Eu vou mandando assim Já é o teu fim Tá na final Mas eles tão gritando Que gosta de mim É isso Mas eu tô entendendo Aqui, minha parceira Rima na puleira A recíproca é verdadeira Eu gosto de pelo Dando é meu jeito Eu mando aqui ser defeito E agora eu vou fazer o que Pega junto do prefeito Olha aí Acontece mesmo 45 segundos Arquivo de bunda A recíproca é verdadeira Eu vou fazer o que você vai fazer Eu vou fazer o que você vai fazer O que você vai fazer Quero fazer o que você vai fazer Eu vou fazer Se você vai fazer A recíproca é verdadeira Na rua, pra alguém, hoje o meu cérebro, perdendo o meu filho R$$$$, a atenção, fãs agora, no domínio de uma organização Devido a espiritual estar ligado, ele é 23, mena, o que deve ser ato Aí, meu, eu não quero um grande, hoje eu fui no papel, até o primeiro round E o papel esperto, favorável grego, já assistiu, foi um cara no concreto Caralho! Caralho! Fique! Por seu voto! Emissão de Facebook! Caralho! Vai ser assim! Aposta no Facebook! Vai parecer barraguinha! Caralho! A gente não vai! Que não tem! Sem curtir na foto, na roda não pega ninguém! Caralho! 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 Terceira Rádio! Caralho! Caralho! Que vai! Caralho! Caralho! E que vocês querem jogar rapazinho? E aí, o que é que é que é que é que é que é que é? Ó, aí Pelo menos, ele naquele na escola pra contar amanhã Fiquei emocionado, chorei, gringou Quase ganhei do nada, quase Ainda assim, você bateu na trave Tentou chutar, mas a vida você não passou de tarde Não passou de tarde, a viagem é na repetida Marubara bom, sua turma perdeu de dois Eu já tava na sua vida Você não entende o meu parceiro na parada Você que é o campeão da gima que é decorada É isso Você não entende o que está falando isso Ele não entende Mas o que você viu Eu também vi todos os vídeos Você tem que entender Se liga certo A língua está lá Tira o ovo da boca para a Renata Para eu passar o pé Você não entende Não passa o veneno Você que está adivinhar aqui amigo Eu estou de gênero Eu vou passar o contínuo Só veneno Não estou fazendo Liguei para a minha menina Falou dois mil Tem um pintinho pequeno E aí E aí E aí E aí E aí Quem já chorou sabe o gosto de cada lágrima caída Cada triste despedida, cada dor não resolvida A vida, às vezes é foda de aguentar Mas é preciso ser mais forte mesmo quando a fé já não tá lá Ser brabo pra honra, seu sangue derramado Meditar concentrado, vendo o céu avermelhado Fica focado pelas ruas como um monge MC Vitória é aguentar a porrada da vida e não desistir